Fala, galera! Tá no ar o NVIDIA Gaming e hoje a gente vai falar sobre o lançamento de The Division. E você vai ficar sabendo também da nova promoção da NVIDIA. Não saia daí! E pra começar, vamos falar do tão esperado The Division, da Ubisoft, que finalmente chegou para os gamers. A expectativa era tão grande, o jogo tava sendo aguardado aí desde 2013. É, e tudo isso porque esse MMO de tiro em terceira pessoa se passa em Nova York, no momento que a cidade está sendo devastada por um vírus e os serviços básicos deixaram de existir. É aí que entra em ação uma força tática e o jogador se torna o responsável por continuar essa trama. Esse super enredo traz dois modos para jogar, que são o co-op ou o multiplayer competitivo. Isso quer dizer que, de repente, do nada, um grupo de jogadores pode entrar na sua sessão. Quem já teve acesso ao beta, garante que está sensacional. Não, não, não. Não com a Manhattan, sob a lockdown e a Brooklyn, no brinco. As pessoas como eu e você, são o que resta de nós, para o que está faltando. Cada grupo criminoso que estamos lidando com, está controlando a maioria das quartos. Estão fazendo o que querem, e matem o que querem, porque nós não temos ninguém para parar. Não, 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 não. E você aí, ficou empolgado para jogar? Então se prepara, porque a NVIDIA não ficou de fora e vai facilitar a vida de quem quiser jogar o game com tudo no outro. É isso aí, isso que a Bia está falando aqui é da nova promoção da NVIDIA. Na compra de uma GeForce GTX 980 Ti, 980 ou 970, ou ainda um notebook equipado com uma GeForce GTX 980, 980M ou 970M, você leva o jogo na faixa. É, então corre que dá tempo e depois vem aqui e conta para a gente o que você achou. E aí E aí Agora queremos contar para você que estamos preparando um monte de surpresas para o próximo programa. É isso mesmo, o NVIDIA Gaming está chegando no seu programa de número 50 e a gente achou que esse é um momento para comemorar e agradecer a você que sempre acompanhou a gente aqui. É, reunimos os maiores influenciadores, parceiros, jogadores profissionais, enfim, um time de ouro que irá celebrar conosco essa trajetória do NVIDIA Gaming. Então não perca na semana que vem, hein galera? E agora chegou a hora do nosso especialista Alexandre Zilbert, que sempre tira as dúvidas técnicas enviadas pela galera através das redes sociais. O que manda hoje aí, Ziba? Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho aqui a pergunta do Thiago Aquino e ele quer rodar os jogos em 4K. Ele já preparou uma máquina super potente com essa ali de 980 Ti e ele quer saber se precisa de um monitor ou uma TV específica para isso. Bom, Thiago, a sua configuração é realmente muito forte, então ela vai conseguir rodar os jogos em 4K a 60fps e as nossas placas têm suporte tanto ao DisplayPort quanto ao HDMI 2.0. Então fica a seu critério se você quer um monitor ou uma TV. Se você quiser uma TV, só precisa se preocupar então de ver se ela realmente suporta o HDMI 2.0, que é o que vai suportar os 4K a 60Hz. Aí você já vai poder jogar tranquilo, legal? Então, muito obrigado pela pergunta e até mais. Valeu, Ziba! O programa de hoje está chegando ao fim, mas semana que vem estaremos de volta em grande estilo. Isso mesmo! Então não perca o programa da semana que vem e vem comemorar com a gente, né? Tchau, tchau! Até lá! Tchau, tchau! 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 Obrigado.